Já voltei Como vos tinha avisado isto Está Está mal Hoje está mal Nunca pensei no sábado Se fosse aguentar Tanto tempo Como é que corre Daqui para a frente É melhor se fica pior Isto é muito chato Não estarmos a pagar um serviço E não estamos a desfrutar dele 100% Hoje de manhã já se adivinhava que iria ser assim Porque Estive algumas coisas a fazer na net E Foi uma manhã inteira perdida Sem conseguir fazer nada Porque não tinha internet Acho que tenho que fazer uma reclamação por escrito Para ver se eu estou O último Tem que estar sempre a olhar para o ecrã Para ver quando é que eu caio Quando é que eu desapareço Do ar Ora neste mini álbum Eu decidi não usar o Distress Ink Eu comecei por colocar o Distress Ink Aquele rosa clarinho Mas não gostei de ver em alguns papéis E então decidi Não utilizar E não vou utilizar também nos envelopes Com o outro No outro eu passei o Distress Ink Na cor preta No simple álbum E neste não vai Vai ficar au naturel E pronto Já tenho todos os meus inflops Com a pequena lombada de carculina E vamos começar Por cortar A carculina Para Para o primeiro envelope Portanto No primeiro Na primeira página Do envelope saco Nós temos Temos aquelas Três bolsinhas Que é o que eu vou fazer Agora Tá Só ver qual é a largura Então Vamos lá Vamos lá Obrigada. Eu sei que neste tutorial temos muitos, 12,7, 8, etc, mas teve de ser mesmo assim, para acompanhar o comprimento dos envelopes, tá? Portanto, agora preciso destas duas, mais duas. Para duas, mais duas, e... Uma. E uma. Uma, uma. Uma. Esta... Esta. Uma. 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 A mesma coisa, aqui a um e meio, já sabem quem não tiver esta tábua pode fazer também na sisalha, o que eu estou a fazer aqui, tá? Estas mais pequenas. Estas vão ser aquelas duas bolsinhas na parte de trás. É vincar a um centímetro, em três lados. Depois temos a castelina grande, que vamos vincar a oito. Dez, sete, 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 nove, e depois a vinte e sete. E aqui um centímetro cada lado. Estas são prontas. Portanto, eu vou fazer primeiro esta. Temos aqui duas abas e temos aqui dois vincos aqui e dois aqui, que é o que vai fazer dobrar a nossa cartulina. Aqui em baixo temos outra aba e esta de baixo com esta lateral, interceptam-se aqui neste cantinho, onde faz aquele quadradinho e que eu vou cortar na diagonal. Portanto, eu vou separar na diagonal. Tirei o quadradinho e faço deste lado e do outro também. Agora, é só vincar, depois aqui os vincos. Agora vamos fazer os furos na cartulina. Portanto, portanto, a cartulina do lado da aba, desta aba de um centímetro, está aqui do meu lado direito. Portanto, portanto, eu vou cortar o primeiro vinco e o terceiro vinco, que é para podermos meter os tags. Olha, no tutorial tem a indicação onde é que vocês vão fazer os vincos com aquelas setinhas. Portanto, vamos marcar mais centímetro das duas laterais, da direita e da esquerda, para dentro e neste a mesma coisa. Eu vou só buscar um lápis. E, em cima do vinco, vou marcar meio centímetro. Meio centímetro de cada lado. E no terceiro vinco, a mesma coisa. Meio centímetro, meio centímetro. eu vou fazer esta nova propa de alho, que é um cortador de cantos e que, de um lado, corta o ângulo postex. Não sei se vocês já conhecem esta. Corta este ângulo e do outro lado. Isso é que eu não sabia se do outro lado fazia este efeito. E eu vou cortar outra vez a mesma coisa. Corta assim, em bico e vocês vão perguntar para que é isso. Então, agora vejam para que é que serve isso. Depois, aproveitamos o que ela cortou, que é um canto de fotografia. Portanto, isto é para cortar os cantos da fotografia para elas entrarem naqueles cantinhos. Muito chique. E pode-se aproveitar também o cantinho. Então, vamos lá. Então, agora, o que é que eu vou furar? Eu estou a utilizar este furador, mas podem utilizar um bico de compasso. Ou o que tiverem que puder para furar. Furem. Vou furar em cima do vinco. Na distância que marquei o meio centímetro. Tá? Um. Curar os quatro. E está. Agora, é só cortar. Então, vou cortar. A largura do fur que fiz. E vai fazer um sol. Isso pode facilitar. Vamos lá. Vamos lá. É só fazer. Realizamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E este furo que fizemos nas laterais vai impedir que o papel rasgue, portanto ele daqui não passa. Como vamos entrar e pôr e tirar os tags que vamos colocar aqui, assim ele não vai rasgar. Portanto agora é dobrar, tenho aqui aquela lombada de 1 cm, tenho outro vinco e tenho o que cortei, outro vinco e a parte que cortei. Portanto agora eu vinquei para cima e dobrei, vinquei para cima e dobrei e o rasgo vai ficar aqui escondido por esta parte. Aqui está, e agora vou fechar a lateral. É mais fácil primeiro vincarmos assim, com ela toda aberta. E agora então, abraça assim. E ela vai ficar já toda fechadinha. Agora vou-lhe colocar aqui fita dupla, nos três lados. A própria fita dupla já vai segurar estas dobras todas. E agora? nas três abas colocamos fita dupla e vamos colar vamos colar isto na nossa aba de inflop e agora vamos decidir de que lado é que vamos colocar se vamos colocá-la, ela abrir aqui, se abrir assim, portanto eu a minha primeira página que vai ser esta, vou querer abri-la assim, portanto vou pôr aqui o meu bolso neste aqui vou decorar esta parte do inflop só até aqui a meio e depois é só decorar aqui estas dobras aqui eu não sei se coloquei aqui o tamanho dos tex, mas se não coloquei eu digo já qual é o tamanho dos tex para aqui para estes acho que não, não entendo, mas também é coisa muito simples vou ajudar a vincar melhor com a minha espátula de vincar e agora vou colocar ali vou colocar ali um pedacinho de papel, mas antes nós temos estas duas abas para colar também, portanto uma uma das abas vai ficar para este lado e a outra vai ficar do lado, portanto vai ficar do lado aqui das bolsas e aqui como eu tenho a aba aqui aberta eu neste caso vou fechá-la vou fechar aqui a chave, eu vou utilizar cola vou fechá-la e pôr em toda a aba vou fechá-la, no tutorial tem esta indicação em cada página tem a indicação se eu fechei ou não a aba isso depois é uma opção vossa, vocês também podem cortar esta aba e deixar esta parte aberta só que como o envelope tem tem aqui esta parte não é direita faz aqui, entra aqui um pouco para baixo faz aqui um biquinho é preferível colar a aba e cortar aqui a superfície o que é que eu vou fazer? vou cortar é para poder colocar ali os meus, as minhas abas hoje eu vou cortar cerca de dois mundos é só ali não são dois mundos ali são mais que dois mundos portanto, ora, se ali são dois, aqui quatro já fiz a geneira o papel está molhado então, o que é que aconteceu? cortei isto muito a ponta e já rasguei um pouco do envelope mas, como vai ficar tapado também, não é por aí o gato vai a churrar vai a estragar o envelope vai a ficar um bocadinho mais curto tem que sempre esperar principalmente se usarmos cola líquida temos sempre esperar o tempo de secagem da cola se não acontece o mesmo que me aconteceu a mim o papel está muito úmido e vai rasgar mas, como não temos tempo de esperar ora, já está portanto, eu vou colocar a minha página aqui, não é? tenho-a aberta aqui em baixo eu quero a minha aba esta deste lado vou colá-la aqui no centro . 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 • . . . . . . ó . . . . queう ? . 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 Uhr expect省 Muito ao mesmo ? üzere... a boca do envelope, vou colar a outra aba para este lado, onde vou colocar, onde vou colocar estas duas bolsinhas, onde estão estas duas bolsas, mas agora vamos a tratar da parte da frente, não é? Portanto, vou colocar a fita dupla aqui na aba, ou cola, não podem utilizar a cola, vou usar a fita dupla, vou cortar aqui um pouquinho os cantos, para facilitar também a entrada ali, e agora é encostar a dobra, ao primeiro vinco da castelina, encostar o envelope, e agora é encostar, aqui está, quiserem fazer alguma coisa aqui nos canos, portanto, é fazer agora, eu vou deixar os meus, assim, como estão, mais retos, agora vou colocar a outra aba, vou cortar também um pouco, agora vou fazer o mesmo que eu fiz com aquela, vou encostar, aqui um nó, e vou ter que disfarçar, o envelope ficou um bocadinho danificado, e temos as duas árvores, uma a cada lado, portanto, a minha página vai iniciar-se assim, e aqui deste lado, agora vou colar aqui um pedacinho de papel decorativo, para colar aqui a bolsinha, as bolsinhas, depois ficamos aqui com um trio de bolsas, agora ali vamos colocar, ou seja, eu vou colocar... ou seja, eu vou colocar... agora não é mais... vamos lá... vamos lá... vamos lá... Obrigado. Obrigado. Agora primeiro vou colar a parte de baixo desta bolsa. Agora vou colar no meu lateral. 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 Aqui está quase. Aqui como eu cortei demais a aba do inflop, claro está-me aqui a sobrar um pouco de cartolina. Mas eu vou cortar. Eu vou colocar aqui a raiva. Eu vou cortar com o XR. Aqui o XR. O melhor é mesmo. Arranjar outro. Outro inflop. Aqui ele ficou bem macho que é. Se ele pudesse no papel não tem importância. Não importa salvar a cartolina agora. Portanto em vez de ir usar a cola vou usar uma cola. Agora vou colar com isto. Assim não há o perigo de não rasgar nada. Então, vamos lá. Ok. Está puxado. Ok. Está puxado. Vou colocar aqui uma cartolina também que deslizou. Acho que não vou arriscar em cortar ainda. Acho que não tem mais um cento, corta aqui. Então, vamos lá. Aqui não ajudou nada, está ótima, já podemos retomar A nossa bolsa Este já está a querer ficar coado Um pedacinho ao lado, e ali, e está Novamente, vamos cortar um pedacinho de papel Aproveitar destes pedacinhos pequenos O que é que eu tenho aqui? Que B Opa Opa Acho que vai este rosa Ora, eu tinha medido e era onze e meio Viu? Não Tem Certo lado Ei Para o onze Nem mais Aí está a certinha Vamos nós outra vez? Vamos ver se é desta Vamos ver se é desta Esta letra já é o contrário O que é isto agora? E aqui está vindo ao fogo. E aqui está vindo ao fogo. E agora vamos para as abas novamente. E aqui está vindo. E agora vamos para as abas. E agora vamos para as abas. Agora vamos para as abas. E agora vamos para as abas. E agora vamos para as abas. Independente de umas das outras. Vamos para as abas. Vamos para as abas. Vou decorar. Vou decorar aqui a parte. Vamos para as abas. 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 esquerdo que é o vosso lado direito no ecrã engasguei-me com a minha própria saliva já sabem, eu estou a distribuir a cola com o pincel neste papel porque este papel tem uma textura que se não fizer isto ele vai estar muito mais tempo a colar então é muito mais fácil para mim espalhar a cola com o pincel e assim o papel adere logo, como tem aqueles poros tem tendência a demorar mais tempo porque a cola vai entrar para os poros, distribuir etc tem tendência a levar mais tempo a aderir a cola portanto agora vou decorar os dois vou tirar as medidas agora este tem 11 11,3 por 11,9 11,3 por 11,9 agora vamos colher aqui um papel estes picadinhos não dão 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 assim Obrigado. 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 Já está colado. Agora vou abrir. Obrigado. Oi. Estava difícil? Estava difícil. Um pouquinho ainda, mas gosto mais deste. Este fica melhor do que aquele, sem dúvida, porque ele é muito pequeno. O papel tem bem uma gramagem que a cartolina, é difícil. Portanto, agora vou colocar a fita dupla, ou cola, para colar aqui as bolsas. Obrigada. 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 Portanto, colar a primeira parte de baixo, a bolsa. Uma outra. Obrigada. 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 Agora, aí está as duas bolsinhas. e as duas abas, portanto, temos aqui a nossa página com as duas bolsas e deste lado com as três bolsas. Tá bom? Vou deixar esta parte da decoração para depois fazer fora da câmera e vamos partir para o outro envelope. Portanto, agora vamos para o segundo envelope. O segundo envelope, vamos também decidir, se vamos querer que ele fique assim, como o primeiro está assim, eu vou continuar com os envelopes desta forma, mas vocês podem utilizá-los desta maneira, tá? Como eu já expliquei, depois tenham cuidado com a forma como vão dimensionar o vosso papel. Agora, o segundo envelope. Vou acordar as cartelinas para o segundo envelope. Desculpa, esta tosse irritativa, mas já é. As alergias a chegar. Ora bem. Ora bem. Ora. As cartelinas. Esta é a página que tem o ovo grande e aquela aba grande também, tá? Um bocado de escapulho enorme. Vamos. Vamos lá. A porcura é que este tem. Não está largudo. Não está aqui. E este. Também, não? Era este. Ora, 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 ora. Vamos lá. Desculpem, agora a tela é móvel Sim Está A tela não está fazendo A tela não está fazendo A tela não está funcionando 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 A tela não está funcionando